Música Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado Amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio Me deu proteção Passou minha guarda Mexeu com emoção Tirou fulminantes no meu coração Já era, já era Com a mão quando saca Não dá pra correr Pode até ferir Mas não quero viver Eu conheci isso Se for com você Já era, já era Aí você veio Me deu proteção Passou minha guarda Mexeu com emoção Tirou fulminantes no meu coração Já era, já era O amor quando saca Não dá pra correr Pode até ferir Mas não quero viver Eu conheci isso Se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Ei, 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 ei Já era, já era O amor Eu andrei Eu eei Eu eei Eu eei Eu eei